Música Um oferecimento localiza. Alugar um carro é rápido, é fácil, é localiza. Falando de moda aqui na Louvre com a Luciana, um prazer estar com você. A Luciana que traz aí tantas dicas pra gente e hoje pra falar de festa. Pra falar de festa, final de ano, promoção aqui na Louvre, tem melhor? Não, não tem. Até porque realmente o final de ano é uma época. A gente usa festa o ano todo, a roupa de festa ela é atemporal, mas o final de ano é especial. Super especial, final de ano propicia muita roupa de festa. Tem formatura, tem muito casamento, tem festas de final de ano lindas, festas black tie. E o verão, pra gente que mora em país tropical, é tudo de bom, né? Agora, imagina, final do ano, a roupa de festa e ainda com promoção, não dá pra perder. Gente, e aqui na Louvre, agora vamos falar dessa promoção, porque eu fiquei curiosa. Qual é a promoção? Um andar inteirinho em promoção. Todos vestidos com o mesmo preço, todos por seis vezes de R$166,00. Gente, todos, qualquer um? Qualquer um. Então a promoção chega até mais de 70%. Tem uns vestidos que saem aí com 75%, 76% de desconto. Gente, realmente é muita diferença. E são vestidos lindos. E aqui na Louvre a gente vê que vocês têm, assim, uma variedade enorme. Porque tem vestido, por exemplo, de todas as cores. Tem, tem todas as cores. Tem dourado, tem prateado, tem o azul, tem o azul marinho, tem o azul royal, tem o azul carbone. Tem todas as cores. Agora tá muito em alta, as noivas darem a cartela de cores. Gente, pode vir com a cartela aqui, vocês vão achar. Ah, é? Nossa, adorei essa dica. Como é que é isso? É uma moda agora? É uma tendência? É uma tendência. As noivas dão uma cartela de cores para as madrinhas, para que o altar fique bonito. E fica muito chique mesmo, né? E as madrinhas vêm com a cartela de cores, já entram e falam assim, Ai, eu preciso dessa coisa, será que tem? Gente, aqui tem todas as cores. Pode vir com a cartelinha de cores, que aqui você vai achar. E essa cartela de cores no altar, são nos mesmos tons ou são tons diferentes? São tons em degradê. Cada noiva é muito específica, né? Então tem noiva que fala, olha, quero todo mundo de marinho, outra quero todo mundo em tons de azul. Outras falam, não, você tem esses três tons de vermelho para ir. Cada noiva tem a sua própria afinidade, mas que o altar fica lindo, fica. Agora, é legal, é interessante a gente saber disso, ouvir isso, porque realmente eu já notei aqui na Louvre, no seu espaço de festa, que realmente existem muitos tons. Então, por exemplo, a gente fala de lilás. Então tem desde o nude, do rosa, do rosê, o lilás, e são vários tons. Quer dizer que isso, então, você já traz isso para a Louvre para atender essa necessidade. Sim, a gente já sabe que tem essa demanda e que, assim, a cartela de cores é imensa, imensa, imensa. Imagina aquele lápis de cor que a gente via antes, que tinha, sei lá, 300 cores, 400 cores. E é isso a roupa de festa, né? Tem que ter variedade, tem que ter numeração. E aqui tem tudo, tem variedade, tem numeração, tem uma gama de cores incrível. Tem tudo, vale muito a pena. E tudo isso que a gente está falando, neste momento, em promoção, são seis parcelas. Seis de 166,66. Gente, incrível. É, realmente. E tudo isso com horário super estendido. Eu acho muito bacana. Você que trabalha, você aí de Ribeirão, preto e da região, pode vir para cá, não tem erro. Não tem erro, a gente está de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, aos sábados, das nove da manhã às três da tarde. E todo feriado a gente trabalha. Das dez da manhã às quatro da tarde. Dá para vir, dá para aproveitar. Estamos esperando todo mundo aqui, na João Tenteado, 742, esquina com a São José. Ponto X, tudo em costura, bordado e sapataria, cinco estrelas para você. No nosso setor de costura, temos todo tipo de reforma, ajustes, desde um vestido em alta costura, até uma convencional barra de calça jeans. Na sapataria, temos todo tipo de conserto de sapato, bolsa, malas e acessórios. Para você que tem dificuldade em achar o tamanho ideal do seu jaleco, aqui na Pontiz fazemos todo tipo de confecção de jaleco sob medida. Lembrando também que temos todo tipo de bordado personalizado. Jogos de toalha, monogramas de empresa, todo tipo de bordado personalizado para você. Para mais informações, 3610-0484. Venha nos fazer uma visita. Avenida 9 de Julho, número 561, Ribeirão Preto. Vamos falar de moda aqui na Sapato, em Ribeirão Preto, com a nossa consultora, Luciana Gentil. Hoje, trazendo as novidades da Sapato. Sim, muitas novidades sempre aqui na Sapato. E eu separei três pares para mostrar para vocês. Porque aqui na Sapato, qualquer par custa R$ 49,99 e na compra de dois o terceiro você ganha. Então, eu separei três para mostrar já o que acontece nessa promoção. E a facilidade que é na escolha. Eu estou vendo que você trouxe aqui uma sandália linda. Ai, adoro tudo que tem aqui, né? Separei essa sandália que tem um saltinho super confortável. Ela é toda de oncinha, coisa mais charmosa da vida. Boa para trabalhar, para ficar em pé o dia inteiro é ótima. Para andar, para caminhar. Com uma roupa mais despojada fica legal. Se quiser fazer uma roupa mais chique, ela casa bem também. Separei também essa vermelha, que é um luxo. Um salto bom, gostoso também. Ela toda de tiras, deixa o pé mais à mostra. Super bacana, um tom fácil de pinar que é o vermelho, né? O vermelho, você pensa em qualquer roupa com uma sandália vermelha, gente. Fica maravilhosa. Gente, parece mentira. Uma sandália dessa custa R$ 49,99. E mais, se você levar essas duas, você ainda pode levar a sapatilha, que é linda também. De três cores, toda em verniz, confortável. Tem aquele saltinho do conforto que todo mundo gosta. E assim, se você gostar, independente do sapato, você pode levar. Quem escolhe o sapato que é o seu presente, é você, não somos nós. Claro, isso é só uma sugestão, mas que foi fantástica. Gente, e para vocês verem o quanto existe uma variedade enorme. Quer dizer, tem sandália, tem anabela, tem sapatilha. Bom, digamos, esses três pares, como está aqui, estaria R$ 99,99? R$ 99,99. Gente, é fantástico. E tudo isso disponível para você, fácil acesso, estacionamento próprio. Muito fácil, muito bom. Tem que conferir, a gente está aqui na rua João Penteado, número 882, esquina com a Garibaldi. Já esperando por você. Com Magda Pontes, aqui na Oficina da Casa. Para quem lembra do nosso quadro Criação, a nossa criadora de tantas coisas. E que cria e acontece aqui na Oficina da Casa. Móveis lindos, Magda. Muita coisa com a pincelada da Oficina da Casa. Fazer agora uma promoção. Sim, Lelinha. Agora, tudo aquilo que nós desenvolvemos durante o ano, nós vamos, a partir agora do dia 24 ao dia 29, fazer uma promoção muito legal, muito especial para as pessoas que, inclusive, que estão aí, que estão precisando de uma peça para complementar a sua decoração. Venham para a Oficina da Casa, vamos estar com descontos fantásticos, de 20% a 70%, peças muito especiais, tá? Que vale a pena mesmo vocês virem conferir. E como vale, até porque, quando a gente fala de peças de casa, principalmente aqui na Oficina da Casa, são peças atemporais. A gente vê que tem itens, né, Magda? Desde móveis grandes até móveis menores, decoração e tudo entra na promoção? Tudo, Lelinha, tudo entra na promoção, tá? Nós temos, realmente, desde mesas para a sala de jantar, para a varanda, bufês, jogos de sofá, poltronas retrô, poltronas de estilo. Ou seja, a nossa decoração, o nosso estilo aqui da Oficina da Casa, ele é bem variado, sim. E desde uma peça pequena, desde um objeto de decoração, a um móvel, realmente, de um porte grande, tudo vai estar na promoção com preço fantástico. E são peças, realmente, diferenciadas. Não são peças que você tem igual e que você encontra igual no mercado. Então, vale a pena vir, porque se você estiver precisando de complementar a sua decoração, com certeza que você vai achar uma peça diferenciada para você. E vai mesmo, e mais! Mas, muitas vezes, uma peça, um item que você coloca na sua casa, muda completamente o ambiente. E esse desconto, gente, 70% é um desconto muito grande, né, Magda? Fala pra mim, por exemplo, a gente tem uma peça aqui, é um armário. Esse armário, por exemplo, ele sai com 70%? Sim, Lelinha, é uma peça, inclusive, diferenciada. É um armário todo de madeira, com trabalho de palha, nas portas, com puxadores especiais em formato de abacaxi. É uma peça bem diferenciada. Ele vai sair de 8,800 por 2,640. Gente, é imperdível, tá? Esse armário, ó, a pessoa que tiver a sorte, a oportunidade de estar levando pra casa, vai realmente fazer uma excelente aquisição. Com certeza, e este é um item, mas são muitos, com descontos de até 70% de desconto. Quem tiver curiosidade e quiser acompanhar a fanpage, vocês também têm todas as redes sociais, fanpage, instagram, lá tem informações. Sim, lá nós temos tudo aquilo que realmente a oficina da casa produz. Pra você que ainda não nos conhece, é bom entrar pra ver a diversidade que a gente tem de produtos na nossa loja. E as redes sociais são uma delícia, porque afinal de contas você pode estar aí num contato dia a dia, toda hora. Agora, gente, segunda-feira, dia 24, começa. É hora de correr pra cá. Sim, Lelinha, do dia 24 ao dia 29, estaremos aqui esperando por você, na Rua Mantiqueira, número 749, em Ribeirão Preto. É hora de correr pra cá. Gente, partiu Móveis Planejados, que particularmente é a área que eu mais adoro de trabalhar. Por que Móveis Planejados? Bom, vamos falar da gama que a gente consegue obter com os planejados. Independente do cliente que for, do ambiente que for, ele atende a uma demanda de necessidades muito grandes. Por quê? Porque se você precisa de um lugar pra expor, se você precisa de um lugar pra guardar, se você precisa de um lugar pra atender, o planejado te dá essa possibilidade, porque ele personaliza o seu projeto. Estamos aqui na Toda Skinny hoje, e eu vou mostrar pra vocês a gama de materiais que a gente tem pra escolher. Vamos lá? Olha, pouca coisa, né? Eu imagino que quem vem aqui pensa assim, meu Deus, por onde que eu vou começar? Isso é uma dica legal pra você que tá em casa e pensa assim, Ah, eu queria reformar minha cozinha, por exemplo. O que que eu faço? Eu acho que o bacana sempre é partido, planejado, porque na escolha do material, você já consegue definir o restante do ambiente que você tem pra apresentar. Por exemplo, ah, eu queria muito uma cozinha branca, mas fica só no branco, às vezes fica meio cansativo. Então vamos pegar o melamínico, que é ótimo, por exemplo, pra cozinha, ele é fácil de limpar, a manutenção é muito fácil, mas a gente pode misturar e abusar um pouquinho, usando uma laca brilha numa porta, fazendo um detalhamento de bancada, quem sabe um lugar onde a gente tem uma TV, fica super bonito. Por exemplo, não é uma cozinha, eu queria muito fazer um quarto pra minha filha. Ai, hoje em dia a gente vê muito quarto rosa e branco, a gente pode continuar no rosa. Mas vamos colocar uma corzinha um pouco diferente? Olha que linda essa laca, com rosa, laca brilho e a laca sem brilho. Isso é bacana de ver que só essa simples diferença de brilho ou não, já faz uma grande diferença. E essa lâmina fantástica que a Doutor Deskine apresenta, que é o tricô. Olha, gente, que combinação maravilhosa. Imagina pro quarto da sua filha, vai ficar fantástico. Mas vamos partir para o nosso cliente do agronegócio. O que a gente vai fazer pra ele? Vamos lembrar o projeto. Eu tenho um cliente que trabalha com a área de fazenda, que trabalha com agronegócio. Nosso conceito todo vem da natureza. Então o que eu quis imprimir? Na verdade, a primeira coisa que eu escolho sempre é o planejado. Porque dele eu consigo partir pra texturas, pra tonalidades que eu vou usar, pras cores. Material que eu vou usar dentro do ambiente do cliente. Por quê? Porque eu tenho uma cor inicial e a partir dela eu faço o restante das escolhas dependendo dela. Eu, no caso, pro nosso cliente, escolhi o tagliato. O tagliato é um melamínico. Também tem toda aquela questão de facilidade de manutenção, de limpeza. E, além de tudo, ele traz essa coisa, remonta essas coisas de campo, madeira. Apesar de que ele não é uma madeira exatamente com aquela cor que a gente imagina, a cor de marrom, sabe? De madeira. Ela é uma madeira um pouco mais moderna. Porque o nosso cliente é mais moderno também, né? Hoje em dia no campo tá todo mundo muito avançado. Ele combina muito bem com cinza, com branco. E eu acho que vai imprimir no projeto exatamente esse ar que a gente quer passar. Essa coisa de modernidade, de tradição. E o cliente vai ficar satisfeito com toda essa montagem que a gente vai fazer com as texturas e cores que a gente escolheu. Com a madeira escolhida, agora nós vamos para a sala de apresentação, onde a Toda Skinny vai nos mostrar o projeto em 3D com o tagliato. Gente, o projeto em 3D é fantástico. Traz um realismo, a gente consegue visualizar tudo o que vai colocar. Eu trouxe pra cá o projeto, toda a Skinny colocou em imagens. Dá uma olhada, gente. Tem como não entender? Ficou ótimo, né? O tagliato está aqui lindo. Eu acho que a gente chegou bem onde gostaria de chegar com a madeira. E aqui eu acho importante dar uma dica pra vocês que estão fazendo uma mudança, uma reforma. Projeto é primordial. Ah, mas eu não sei fazer projeto. Ju, o que eu faço? É pra isso que eu existo, né, gente? Profissionais que estudam pra isso. Porque, baseado no projeto, você estrutura tudo o que quer fazer pro seu ambiente. Então, pode trazer a Toda Skinny, tem uma equipe de profissionais que também podem ajudar. E vão te ajudar até na escolha do material pra usar na hora, tá bom? Voltando pro nosso ambiente. Nós temos aqui tudo aquilo que eu já tinha informado. Da recepção, a gente tá usando o tagliato, que é uma madeira que parece ser muito escura, mas ao mesmo tempo ela é leve. Vocês vão visualizar, conseguir visualizar o armário que a gente colocou, que é a segunda divisão da sala, onde nós vamos ter aquela área de descanso, com possibilidade do dono ver uma televisão. Nós temos um aparador que serve de apoio, tanto pra sala de reunião, quanto pra sala de recepção. Às vezes tá atendendo alguém, é importante também. Vamos mudando a imagem, vocês visualizarem todo esse aparador. Ficou lindo, pouquíssimas gavetas. Por quê? Não é bom ficar enchendo muito o ambiente de gaveta, até porque não se usa todas elas ao mesmo tempo, não é verdade? Aqui a sala de reunião. Uma sala muito confortável, com televisor também. Às vezes precisa passar alguma coisa, algum slide. É importante ter esse apoio. As cores a gente consegue definir. Não necessariamente são esses móveis que vão ser usados, mas nesse momento você consegue definir, ter uma realidade de como que realmente vai ficar. O importante de visualizar também, é que nesse caso, a gente consegue chegar bem perto do móvel e consegue visualizar dentro da gaveta. Toda esquina dá essa possibilidade. Ai, mas qual é o tamanho de uma gaveta normal pra um gavetão? Aqui a gente consegue ver abrindo ela. É isso aí, gente. Nós já definimos tudo, já escolhemos tudo. Acho que agora o momento é de partir pra execução, não é mesmo? Vamos lá? Inaugure em Ribeirão. O Independência Center Office Mall. Este grande empreendimento, com um projeto fantástico, onde se integra salas comerciais, lojas e uma praça de alimentação única. É um grande empreendimento no coração da cidade. Na Avenida Independência 3840, salas comerciais a partir de 28 metros quadrados e no Mall, lojas disponíveis para locação. Venha fazer uma visita, conhecer o decorado, uma sala linda que está disponível pra você. Todos os dias, plantão de vendas aqui no local, inclusive aos sábados e domingos. Mais informações? Entre em contato, acesse o site independenciacenter.com.br Independência Center Office Mall, esperando por você. Quando o negócio é curtir a vida, sem esquecer dos seus negócios. Quando bate aquela vontade de viajar, só pra ficar bem à vontade. Quando chega a hora de uma mudança, ou pra chegar aos lugares que você sempre sonhou. Precisa alugar um carro? Vai de Localiza. Na Localiza, você tem as melhores ofertas em até 10 vezes sem juros. Faça já sua reserva pelo www.localiza.com. É fácil, é rápido, é Localiza. Saúde e sorrisos no ar, agora pra você. E hoje com um convidado mais que especial, doutor João Cervera. Um prazer te receber. Estivemos juntos no CROP, este grande congresso que aconteceu em Ribeirão Preto. E hoje não poderia deixar de te deixar escapar uma entrevista com o doutor João, que aproveitou a oportunidade de estar aqui e veio dar um curso no Instituto Ronaldo Silva, doutor. Exato, eu recebi o convite do colega Aristeu, parceiro do Ronaldo, e na hora que eles me apresentaram o projeto de fazer o curso aqui, na maior cidade, no maior complexo e meio do interior de São Paulo, eu não pude recusar. Que maravilha! E um curso, gente, que nós, pacientes, depois é que vamos usufruir. O doutor João traz um curso das toxinas botolínicas. Correto, toxina botolínica e também do ácido serurônico, preenchimento orofacial, pra odontologia. Agora, vamos lá, vamos falar. Na verdade, não é um momento novo, porque isso já vem vindo, né, há algum tempo, mas pra quem é leigo e pros pacientes e pras pessoas de uma maneira geral, é um assunto relativamente novo, que é essa questão de hoje, os dentistas são os profissionais mais indicados pra este procedimento. Correto. Eu concordo com você, é um tema relativamente polêmico, principalmente pro leigo, e às vezes até pra alguns profissionais da área de odontologia, um pouquinho mais conservadores, e que a gente tá justamente difundindo várias técnicas que pra odontologia vão ser ferramentas fundamentais, às vezes até não só paralelas a tratamentos de reabilitações, com implantes, enfim, mas também vão ser às vezes mandatórios. Pacientes com síndromes, por exemplo, o uso da toxina é realmente fantástico. Agora, vamos lá, doutor. A toxina botolínica, assim como o preenchimento, ele pode, deve e é usado dentro dos consultórios, nas questões funcionais ou corretivas, em casos de cirurgias, de perdas, etc. Mas ele também é muito usado na área da estética. Adoro! Amo! Como é que é esse assunto? Como é que os profissionais, os dentistas, também vão atuar e devem atuar nessa área? É, em 2011 houve uma certa controvérsia por parte de estabelecer limites para o profissional da área de saúde, da área de odontologia, estar utilizando esse tipo de fármaco, mas é sabido que o amparo de prescrição de qualquer fármaco é um direito federal desde 1966, onde o cirurgião dentista, o médico, o veterinário, tem esse direito de prescrição. E houve uma certa controvérsia em tentar limitar a ação do dentista para apenas cunho terapêutico, excluindo cunho estético. O que eu posso dizer que nessa data, do dia de hoje da entrevista, foi até esclarecido que o profissional pode sim atuar também na parte estética. Então acabou toda a controvérsia, todas as dúvidas. O profissional da odontologia está habilitado a tanto fazer estética quanto terapêutica. Agora vamos lá, doutor João. Vamos falar um pouquinho do doutor João, que é um homem do mundo é brasileiro, mas é um homem que... Onde você vive hoje em dia, doutor? Atualmente eu estou morando na cidade chamada Princeton, a cidade que o Albert Einstein morou seus últimos anos de vida, em New Jersey, mais ou menos uns 45 minutos de Manhattan. O curso da toxina botulínica veio justamente para poder complementar tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. Fantástico! Já queria fazer esse curso há algum tempo e estou achando simplesmente ótimo. É um plus no tratamento dentário, em relação à harmonia de sorriso muscular, protege as estruturas, além da estética melhorada, muito bom. Isso é só melhoria para o paciente. É só autoastral, é só coisa boa, aumenta demais a qualidade de vida do paciente. Isso reflete na gente, porque aí a gente fica super feliz de ter conseguido levar essa melhoria. É muito bom. Você, profissional da área de odontologia, tem muito a ganhar. Porque essa pessoa aqui, tão especial, estará de volta aqui com este curso, doutor? Exatamente. O sucesso e o momento da odontologia moderna nessa ampliação de atuação, principalmente com a toxina botulínica e o preenchimento, estão em uma procura muito grande pelos profissionais. Os pacientes estão cobrando isso, dos profissionais que ainda não fazem, então o pessoal está correndo atrás de se manter atualizado. Até está previsto no nosso código de ética se manter atualizado. E o estado atual da ciência exige isso. Então, um sucesso muito grande está fazendo que, principalmente aqui no Instituto do Professor Ronaldo, a gente tenha previsto outros cursos em futuras datas, de forma agora permanente. Praticamente mês sim, mês não. Vamos estar aí voltando aqui para o Brasil e encontrando e revendo os colegas loucos para compartilhar mais informações com todo mundo nesse segmento da área de terapia estética com toxina e preenchimento. Então, vamos lá. Marque aí na sua agenda. Dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, Dr. João estará aqui em Ribeirão Preto? Exatamente. Junto com o professor Aristeu, é o que a gente está programando aí para compartilhar a informação com todos os colegas da área de odontologia. Doutor, um prazer te receber. Muito obrigada por emprestar aí um pedacinho do seu tempo, que é precioso, mas um prazer. Além de um grande profissional, você é uma simpatia. Eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar o seu trabalho e você também é uma simpatia muito grande. Obrigada, doutor. E a gente vai ficando por aqui. Saúde, sorrisos no ar, sempre levando o que há de melhor para você. E a gente vai ficando por aqui. E aí